Dando continuidade para a apresentação do tema Como Melhorar a Relação das Torcidas com os clubes e federações, convidamos o Sr. Lúcio Blanco, representante do Deputado Federal André Sanches e da Arena Corinthians. O Sr. Luiz Gustavo Cardoso da Silva, NOI, Vice-Presidente Administrativo da Natorg, representante da torcida Fúria Jovem do Botafogo Futebol Clube. O Sr. Alex Mindoim, Diretor de Projetos e Marketing da Natorg, representante da torcida Gaviões da Fiel. O Sr. Alexandre Silveira Limeira, Vice-Presidente de Administração do Esporte Clube Internacional. O Sr. Bernardo Buarque, de Holanda, da FGV, Fundação Getúlio Vargas, especialista em torcidas organizadas. O Sr. Marcos Cabral Marinho de Moura, Presidente da Comissão Estadual de Arbitragem e Futebol da Federação Paulista. E como mediador, nós vamos ter o Sr. Dr. Sostenes Marquezine, Diretor de Defesa dos Direitos do Torcedor e do Ministério do Esporte. E agora eu passo a palavra ao Dr. Sostenes. Bom dia a todos. Continuamos os trabalhos. Eu quero passar também primeiro a palavra para o nosso amigo professor Bernardo Buarque de Holanda, professor da Fundação Getúlio Vargas, especialista também em torcidas organizadas. Justamente que ele está com o horário um pouco apertado também, já que hoje ele lança um livro lá na sede da Gaviões. Não é, Fernando? Então, por favor, já passando a palavra para o professor Bernardo. Muito bom dia a todos e todas. É um enorme prazer e honra estar aqui. Primeira vez no Seminário Nacional de Torcidas Organizadas, organizado pelo Ministério do Esporte. Eu sou um entusiasta dessa relação, desse apoio que vem sendo dado do Ministério do Esporte para as torcidas organizadas, para a construção de um diálogo. Eu venho nos últimos cinco anos tendo contato com algumas lideranças de torcidas organizadas aqui, à minha esquerda, o NOI, lideranças do Rio de Janeiro e agora também lideranças de torcidas de São Paulo. E fico muito feliz de estar vendo aqui, estar na presença de lideranças de outros estados, abrindo esse diálogo, abrindo esse contato e podendo trazer um pouquinho da minha experiência de pesquisa para compartilhar com vocês. De fato, a minha intervenção é bastante diferente das meus colegas juristas e advogados. Eu sou um historiador e sempre fui muito fascinado pela memória e pela história das torcidas. E mergulhei numa pesquisa de doutorado, cinco anos pesquisando jornais para compilar informações sobre as torcidas organizadas, como elas surgiram, como elas se desenvolveram, como elas cresceram e ganharam o peso que tem hoje. A gente não pode se esquecer que de 82 anos de futebol profissional no Brasil, 75 anos existiram as torcidas organizadas. A primeira torcida organizada surgiu em 1939 e o profissionalismo no futebol foi instituído em 1937. Então, não é por um decreto, não é por uma lei que as torcidas vão acabar, elas vão existir, porque elas são um fenômeno internacional. Então, ou as autoridades reconhecem isso e fazem valer um diálogo construtivo com as torcidas, ou a gente vai ter essa criminalização que a gente vem acompanhando. Então, eu procurei identificar nesse processo e, depois dessa pesquisa com jornais, eu fui justamente nessa interação com as torcidas no Rio de Janeiro e São Paulo, construindo uma memória audiovisual. A gente gravou 20 horas de depoimentos de lideranças no Rio de Janeiro e agora concluímos um projeto de 50 horas com torcidas de São Paulo. São vídeos que nós editamos de 20 minutos, 25 minutos, são disponíveis no YouTube. Vocês poderão assistir esses relatos com imagens em que a gente procura trazer a memória dessas torcidas. E, em função disso, a gente está lançando hoje esse livro que conta um pouco da memória de uma torcida em específico, da Gaviões da Fiel, que tem 46 anos de existência, trazendo também um apanhado, vamos dizer, acadêmico de estudos que mostram, dos mais altos pesquisadores, a importância desse fenômeno social. Então, eu considero que estamos diante de um fenômeno complexo, grave. De fato, o Brasil ocupa o desonroso ranking de países com o maior número de mortes relacionadas a torcidas organizadas no mundo, passando a Argentina, passando a Itália. São dados do sociólogo Maurício Murad. Então, de fato, é um momento grave, delicado, e por isso é muito positivo que as autoridades se voltem para estar aqui, por exemplo, dando essa mostra de que é necessário um diálogo. Ou o diálogo, ou a gente vai ter a barbárie. Eu acho que é fundamental apostar em uma agenda positiva. E eu acredito que, para pensar essa relação das federações com as torcidas, que é quase inexistente, quase que a mesma coisa que nada, e a relação das torcidas com o clube, que também, durante muito tempo, foi problemática, é preciso acertar esses ponteiros, a relação com a imprensa é fundamental. Se a gente está aqui lidando com referências, com lideranças de torcidas organizadas, é preciso mudar a relação das torcidas com a imprensa, transformando uma agenda positiva. Por quê? O que a mídia passa? Torcida é festa, torcida organizada é briga. Então, essa correlação tem de ser invertida. E eu sou a favor que, assim como fez a Alemanha, com a sua federação, apostando que a modernização dos estádios, que, vamos dizer, essa transformação dos estádios em arena, não deve ser um índice para a elitização, a exclusão, a gourmetização, a transformação dos estádios em shopping centers, que se crie, que a gente proponha aqui um campeonato nacional de torcidas organizadas. Um campeonato que já existiu na história do futebol brasileiro, que era realizado e organizado pelos jornalistas, que davam notas, que criavam um júri e que premiavam as torcidas mais originais, mais criativas, que incentivavam o tempo todo. Enfim, isso existiu nos anos 40, isso existiu até os anos 70, com o apoio da imprensa. Então, eu acho que é fundamental pensar em todas essas relações. Primeiro, torcida não é apenas um caso de polícia. Isso é fundamental que se inverta. Quanto mais a gente confinar na questão da criminalização, mais esse tema vai ser presente. Então, a gente tem que abrir outras agendas, e eu insisto, uma agenda positiva para as torcidas. Essa relação, então, quase inexistente com as federações, simplesmente a gente tem nos sites das torcidas a obrigação de que todo torcedor organizado tenha de ser cadastrado na federação, ela deve ser incluir outros aspectos. E eu acredito que, assim como a gente tem nas escolas de samba, com os desfiles em que há um jurado que dá nota, é possível também incentivar a música, incentivar a festa e fazer com que modernização não seja exclusão. Foi o que fez, foi o que apostou o campeonato alemão com os mosaicos, com a coreografia, com a presença da festa de algo que é inadmissível até hoje no estado de São Paulo há 20 anos, são proibidas os machos de bandeiras, as bandeiras que são tão bonitas para o espetáculo, para a festa que hoje é cerceada no estado de São Paulo por uma série de decretos e de leis que vêm protelando isso que é inadmissível. Então, é preciso mudar essa relação e mostrar que não existe nenhuma essência malévola que condena as torcedoras organizadas a serem naturalmente violentas. Muito pelo contrário, as torcedoras organizadas foram inventadas como um projeto para justamente garantir a ordem nos estádios. Por incrível que pareça, por ironia do destino, a minha pesquisa levantou esse fato de que o surgimento das torcedoras organizadas justamente tinha esse sentido e daí essa palavra organizada. Era preciso organizar o espetáculo, era preciso organizar os estádios que cada vez mais cresciam com o futebol profissional. Lembremos que o Estádio das Laranjeiras foi construído para 20 mil pessoas para abrigar o Campeonato Sul-Americano de 1919. Depois nós tivemos São Januário, que chegou a ser o maior estádio da América Latina, com capacidade para 40 mil pessoas em 1927. Em 1940, pela primeira vez, o Pacaembu foi construído pelo dinheiro público, pelo governo, para abrigar até 70 mil espectadores e a gente teve o Maracanã com 200 mil espectadores em 1950 para a realização da Copa do Mundo. Em todos esses momentos, havia a preocupação da multidão e a multidão anônima é que causava os distúrbios. E, por isso, havia muitas brigas, há relatos desde os anos 1920 de brigas entre torcidas, não havia ainda torcidas organizadas e já havia notícias na imprensa de brigas. Inclusive, jornalistas falavam em arremedos de guerrilha nos finais de jogos, nas saídas de jogos. Então, as torcidas organizadas foram inventadas nos anos 1940 para ser um braço que, vamos dizer, ajudasse a uniformizar. E aí, quando você uniformiza, você separou os torcedores e impediu que houvesse as brigas, as confusões que haviam dentro do estádio. Então, esse é um fato importante. E, não à toa, a expressão chefe de torcida foi quase que uma extensão da expressão chefe de polícia. Porque o chefe de polícia conseguia alguém na arquibancada com quem dialogar. E, na época, era o Jaime do Flamengo, a Dulce Rosalina do Vasco, o Tarzan do Botafogo. Eles auxiliavam a polícia identificando os anônimos que cometiam transgressões e infrações. E, durante muito tempo, o futebol profissional conviveu com essas torcidas que tinham o princípio unitário, apoio incondicional ao clube, uma torcida por clube, um líder por torcida. A coisa se tornou mais complexa nos anos 1960, com as dissidências, com o novo momento do futebol profissional, quando surge o televisionamento, quando surge o campeonato brasileiro, nos anos 1970, quando surgem as caravanas, quando começam a se criar uma rede nacional de torcidas que leva à disputa pelo poder, que leva a desavenças internas e que leva à quebra do princípio unitário das torcidas, que eram meras extensões, meros braços dos clubes. Os fundadores das primeiras torcidas, da primeira geração de torcidas organizadas no Brasil, eram sócios dos clubes. Inclusive, um líder da torcida uniformizada de São Paulo chegou a ser governador de São Paulo, que foi o senhor Laudo Natel. Então, havia uma relação muito umbilical entre clube e torcida organizada. Isso se quebra nos anos 1960 com o surgimento, no Rio de Janeiro, das torcidas jovens, que já não comungam da ideia de que a torcida é apenas para apoiar incondicionalmente. Não está mal, eu tenho o direito de criticar. Está mal, eu tenho o direito de provocar uma pressão para que tenha mudança, para que o clube acorde e que, de fato, haja a reconciliação com as vitórias. Então, as torcidas jovens surgem no momento internacional da invenção da ideia do jovem rebelde no mundo, não é só no Brasil, e as torcidas jovens no Rio de Janeiro vão dar aquilo que seria a cara das torcidas desse segundo momento, que é já uma sociabilidade do grupo. A torcida passa a ser tão importante quanto o clube, porque você não apenas joga o campeonato estadual, mas você viaja pelo Brasil todo e você traça uma relação de amizade e dinamizade com os clubes rivais. Então, a gente tem que pensar sempre essas relações das torcidas com os outros atores, aqui a gente está falando de federação e de clube, mas a gente tem que pensar também das torcidas entre si, das torcidas com os outros clubes, com a polícia de outros estados. E, durante os anos 70, essas caravanas eram mais ou menos espontâneas e aleatórias. As amizades vão sendo construídas com o tempo e vão sendo destruídas depois. Então, a gente tem relações, por exemplo, que hoje são inimagináveis entre a torcida do Flamengo e a torcida do Atlético Mineiro nos anos 70. Por quê? Porque o líder da torcida do Flamengo era amigo da torcida do Atlético, e assim eles construíram uma relação até os anos 70. Isso com o Campeonato Brasileiro, a final de 80, que se quebrou. Então, isso vai se nacionalizando, isso vai se complexificando, e vai ficando mais necessário ter essa inter-relação entre todos esses atores. Isso se torna cada vez mais complexo. E é aí que, nos anos 80, vamos dizer, tem um terceiro momento de torcidas organizadas no Brasil, que é o momento em que aquela explosão de torcidas, chegou a haver um momento no Rio de Janeiro em que havia mais de 100 torcidas organizadas, claro que eram torcidas de faixa, de bairro, que representavam uma rua, elas foram se juntando. Elas foram se juntando, vamos dizer, nas torcidas jovens que começam a crescer. Eram 200 integrantes, passam a ser 500, passam a ser mil, e nos anos 90, isso extravasa em um número quantitativo absurdo, que vai gerar todos os problemas que a gente conhece hoje. Então, a partir dos anos 80, aquele projeto, que é o projeto que havia de sociabilidade entre as lideranças, que resultou na criação da Astorge no Rio de Janeiro e da Atoesp em São Paulo, ela se quebra. As lideranças são amigas, mas a base não quer o entendimento. A base começa a se tornar, tendo a excitação da violência como a coisa principal. É dizer, há uma tentativa de diálogo, mas isso é quebrado, porque o grupo cresce muito. Cresce muito, tem que se subdividir, são criados os pilotões, os esquadrões, os núcleos, os comandos, enfim, toda essa territorialização que vai levar aos incidentes de 1988, com uma primeira morte premeditada, associada a um líder de torcida e fundador de torcida organizada aqui em São Paulo, de 1983, que todos sabem qual é o nome, e 1995, que é a Batalha Campal do Pacaembu, que, para as torcidas, é mais uma das brigas das muitas que havia já há muito tempo, mas teve o agravante de ter sido televisionada, ter sido transmitida ao vivo e ter sido repetida durante toda a semana, reiteradamente, levando o clamor da opinião pública a não apenas estigmatizar, como a proibir as torcidas organizadas a partir de 1995. Então, a gente, nos últimos 20 anos, está vivendo simplesmente a tônica da criminalização do torcer, e a gente não consegue sair dessa agenda, porque é uma agenda negativa, porque só se pensa pelo viés jurídico do enquadramento, que tem de haver, mas ele tem de ser acompanhado, como tomemos novamente por referência, a Alemanha com outras medidas socioeducativas, preventivas, que incorporem o espetáculo e a festa para a organização do evento. Então, essa tônica dos últimos 20 anos mostrou que simplesmente você mudar o estádio, porque conforto e segurança é obrigação, não é uma simples desculpa para você elitizar. Esse é o grande paradoxo que a gente vive. A Copa de 2014 foi utilizada com a ideia da modernização dos estádios, mas a gente sabe que o projeto que está junto disso é a exclusão, é a asfixia daqueles que não são consumidores, daqueles que não vão fazer do estádio um simples espaço gourmet para se distrair, para ficar vendo o telão e ficar tirando selfie. Você tem a ideia de que você vai pelo estádio pela emoção que tem o estádio para você, pelo prazer que aquilo te dá de cantar junto, de estar pulando, de estar em pé, e não é o teatro o nosso modelo, de que você bate palma no final, levanta ou abaixa se você gostou ou não daquilo que você viu. Então, essa é a tônica dos últimos 20 anos e o que a gente tem assistido, que é o recrudescimento da violência dentro e fora dos estádios, eu acho que isso é um sintoma de que simplesmente você mudar o espaço, se você não mudar a mentalidade, não adianta nada. E aí, acho que, como aqui na mesa tem um representante internacional, eu achei que foi muito interessante, no momento em que estava discutindo torcida única no Brasil, o fato do internacional ter acenado para a torcida mista. No mesmo momento em que Minas Gerais se anunciava a ideia de que agora a gente vai ter apenas o jogo exclusivo, que não resolve nada, mesmo quando teve jogo com torcida única, teve briga fora do estádio, porque a gente sabe que quem quer marca e vai mesmo. Então, independente de ter ou não torcida única, o confronto vai haver, no Rio Grande do Sul se sinalizou para a ideia de uma torcida mista que vai fazer eco àquilo que eu falo aqui, tem que ter uma agenda positiva. Claro que a gente sabe, é um setor pequenininho do estádio, estão lá as figuras com a camisa do Grêmio, com a camisa do Inter, mas foi um sinal positivo de que a gente tem que construir pela tolerância, pela presença de todos nos estádios, e não simplesmente ficar fatiando, segmentando e aí territorializando, porque isso gera efeitos perversos, como aconteceu aqui em São Paulo. Então, as torcidas foram colocadas na ilegalidade, o que elas fizeram? Se tornaram escolas de samba. E hoje são muito mais fortes do que eram há 20 anos atrás. Esse foi o efeito perverso da proibição aqui em São Paulo. Qual é a minha possibilidade de continuar existindo juridicamente? Eu migrei para a escola de samba, num contexto que, por exemplo, no Rio de Janeiro não teria espaço. Aqui teve. E foi uma luta, foi uma conquista que hoje leva ao paradoxo de que as torcidas acabam, no período carnavalesco, recebendo apoio da Prefeitura de São Paulo e da Rede Globo de televisão, curiosamente. Então, eu acredito que essas relações têm de ser pensadas da federação. Quando a gente, por exemplo, montou o projeto com o Museu do Futebol de gravação de história oral para construir essa memória dessas torcidas aqui, a federação foi contra. Um representante do conselho disse que não vamos nos meter com aqueles vagabundos. E aí hoje a gente peitou, conseguiu isso, e hoje no acervo do Museu do Futebol tem os jogadores falando e tem as torcidas organizadas falando também, porque elas são parte desse espetáculo. Pode existir futebol sem jogador? Não pode. Pode existir sem torcedor? Também não pode. Então, o grau de importância é quase que o mesmo. Então, nesse sentido, eu vou aqui encerrar passando essa mensagem que eu acredito que esse exemplo aqui é um exemplo extremamente positivo, que deve ser continuado, que o Ministério do Esporte deve continuar apoiando. É extremamente honroso o fato de eles terem chamado para si essa ideia de que não vou apenas estigmatizar, mas vou incorporar, vou abraçar e vou procurar o diálogo, como a existência da Fetorge, da Conatorgue, agora da Anatorgue, ela é extremamente salutar, isso está acontecendo no mundo todo, a criação de associações nacionais que defendem os interesses dos torcedores, e com todas as mesmas dificuldades no mundo todo. Na França, eu acompanhei durante oito meses as torcidas lá e até para pegar o gancho da mesa anterior, é curioso porque lá, na França, as torcidas visitantes pagavam meia, porque tinha compreensão de que o cara já viajou, o cara já gastou para viajar, o cara vai chegar no outro estado e ele vai ter o direito de pagar menos. E aqui a gente está triplicando, quintuplicando o preço do ingresso, dificultando, quase dizendo que você não é bem-vindo, por quê? Porque não atende a esse estádio teatro, a esse estádio shopping center que eles querem fazer. Então, encerro aqui as minhas palavras, agradecendo a atenção de todos e me colocando à disposição para o debate. Bernardo, não é à toa que os torcedores tanto o admiram, inclusive a Anatorg também, o tempo todo, falaram, já confirmou o Bernardo, já confirmou o Bernardo, e fizemos o maior esforço aqui da sua confirmação, da sua presença, justamente porque agrega muito à discussão, ao debate. Quando você falou ali sobre o Campeonato Nacional de Torcidas Organizadas, na verdade, só para entender o porquê, mas seria uma proposta de fazer uma interação entre as torcidas com o Campeonato de Futebol, uma interação de premiação, seria o que exatamente? O jornalista Mário Filho, que dá nome hoje ao Maracanã, ele tinha o duelo de torcidas. Sempre um grupo de jornalistas constituiu um júri que acompanhava as torcidas ao longo do jogo e que dava notas, como nas escolas de samba, para uma série de quesitos, música, originalidade, fantasia, enfim, uma série de elementos eram votados, e no final você tinha esse campeonato com pontos, como você tem os pontos de corridas dentro de campo, você tinha a pontuação e justamente incorporando os jornalistas, reconhecendo que as torcidas são partícipes do espetáculo. Eu acho que é uma coisa que precisa ser retomada, inclusive, é algo que a gente está tratando no projeto Torcida Cidadã, não é, André? Você conversou um pouco também com o professor da USP, viu que tem um pouco disso também, mas eu achei interessante também ver a ideia de fazer um campeonato de interagir no EIR a nível nacional em relação ao campeonato de futebol também. Você acha que teria adesão da Anatoga e isso? Teria adesão de todos? Está desenvolvendo isso? Então, vamos começar a pensar em quatro mãos isso também, ver se a gente consegue apoiar de alguma forma, e eu já estou levando como uma proposta aqui também para o secretário do futebol, para o ministro, para ver se de alguma forma a gente consegue também ajudar e que isso aconteça em 2016. Eu estou levando como uma proposta aqui e está anotado. Então, essa mesa foi criada justamente para ter vários contrapontos, a presença de representante de estádio, de representante também da figura do sócio-torcedor, que nós temos aqui o Limeira, que é uma das pessoas que é sumidade também nesse assunto, representante de federação, que seria o Marinho, mas até então ainda não chegou. Eu pedi para confirmar se ele está a caminho também para falar, porque seria interessante falar da relação da Federação Paulista com as torcidas organizadas de São Paulo, já que tem a prática de cadastro dos torcedores, para você entrar no estádio, se você tem uma carteirinha. Então, foi com esse intuito, inclusive, a participação dele na mesa de hoje. Eu pedi para confirmar se ele está vindo, se chegará a tempo ainda. E, inclusive, a participação aqui dos senhores para debater. Sócio-torcedor, torcida organizada, torcida mista, torcida única, torcida visitante, e como isso é visto também pelo clube, pelos estados e pelas federações. Então, justamente por isso, eu queria passar a palavra já na ordem aqui para o nosso amigo Alexandre Limeira, que é vice-presidente de administração do Esporte Clube Internacional e também referência em relação ao sócio-torcedor. Por favor, Alexandre Limeira. Bom dia a todos. Agradeço ao Ministério do Esporte pelo convite. Obrigado, sócias. Parabenizo todos da mesa. Queria aproveitar a camisa 12 do Inter e a Nação Independente do Internacional ao cumprimentá-los. Cumprimento todas as torcidas. E não posso cumprimentar ninguém de clube, porque não tem ninguém de clube. Ontem foi um... Ah, tem um... Me chamou a atenção ontem de dirigentes. Eu sou vice-presidente do Internacional. Foi um orgulho para mim estar aqui, mas também fiquei um pouco triste no momento que eu vi que eu era o único dirigente, vice-presidente, ou alguns outros casos, alguns executivos, poucos que estão. Hoje o Lúcio, que é um executivo de muito tempo do Corinthians, nos adiciona aqui nessa palestra. Acho que é muito pouca gente de clube. É uma barreira que a gente precisa quebrar, meu amigo. Exatamente. Sabe que, sócio, nós tivemos o primeiro encontro de clubes para discutir o Profute. Foi lá em Porto Alegre, organizado pela vice-presidente jurídica do Inter. E lá se reuniram 35 clubes. Acho que foi em setembro. E aí eu converso muito com o Márcio Bressani, que é o promotor lá do Rio Grande do Sul. E eu já... Há muito tempo eu defendo isso, que os clubes têm uma distância muito grande quando o assunto é torcida organizada, ninguém se conversa. Os clubes não se conversam. Converso para todos. Jurídicos, atletas, empréstimos. Quando entra torcida organizada, não se conversa. E tentamos ali, aproveitei que tinha 35 clubes, de criar um seminário dos clubes para conversar sobre torcida organizada. Falei, não consegui. Ninguém mostrou ali vontade, assim como no caso do Profute, ou alguma questão de tecnologia. Ninguém ali eu vi grande vontade de se reunir para discutir realmente as questões das torcidas organizadas. Então, eu acho que os clubes têm que participar forte. Ontem falamos aqui, acho que foi na apresentação do Frajola, também da Polícia Militar, enquanto ele precisava, a Polícia Militar, se preparar mais e se envolver. Acho que todos nós, envolvidos, clubes, federação, as torcidas organizadas, todos temos muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Temos que melhorar. Então, todos têm que entrar cada uma das ações. Lá no Inter, e particularmente fui eu que fui contra todo um processo de torcida única que estava se instalando no Rio Grande do Sul, fizemos a inclusão do novo setor, da torcida mista. Tem muitos colorados, gremistas, tem casais, amigos, irmãos, colegas que gostam de assistir junto. Eu, particularmente, sou um torcedor que nunca conseguiria ir na torcida mista, não conseguiria assistir um Grenal com um gremista do lado. Pelo meu perfil. Acho que nenhum de vocês também seria frequentadores. Mas é importante esse setor que ele trouxe para o ambiente, trouxe para a mensagem de quem está vindo com a torcida única não é isso que o torcedor que frequenta o estádio quer. Então, acho que ele teve um papel importante nessa ação. Queria pedir só para o pessoal botar a minha apresentação aqui na tela, por favor. Claro que o internacional não tem uma perfeição, tem muito a evoluir, mas eu queria falar algumas coisas que vocês levem, que estão acontecendo lá no Sul, que vocês levem para os clubes de vocês com a intermediação. Bom, não vou falar muito do organograma do clube, mas o internacional é constituído por vice-presidências, jurídico, financeiro, e marketing. E eu sou vice-presidente de administração. E na área de administração tem as áreas normais de administração, RH, compras, segurança. tem a parte de sócios, todo o projeto passou por mim, isso aí lá em 2008, 2009, na época eu não era vice-presidente, era diretor, o 100 anos, 100 mil sócios, quando o internacional passou a barreira de 100 mil sócios. A parte toda de administração de estágio também responde para mim. Nós temos também a parte de tecnologia, e tem uma questão que o internacional tem há muitos anos, que eu acho que vocês têm que fomentar nos seus clubes, nós temos uma diretoria diretoria de relacionamento com as torcidas organizadas. Temos um diretor do clube nomeado exatamente para fazer essa relação. Não, essa relação é maravilhosa, é tudo perfeito? Não, nem sempre tudo é perfeito. Mas tem uma pessoa que as torcidas da direção do clube sejam exatamente esta função da pessoa, relacionar com as torcidas organizadas. Então, isso também eu apresento para vocês levarem para os seus clubes e tentarem construir isso, que tenha uma pessoa que exatamente tenha essa função. Porque se essa é a função principal dessa pessoa, ela vai estar sempre buscando intermediar com os vice-presidentes, com o presidente, buscando um melhor diálogo com todos. Ouvi ontem muito sobre a elitização. Me incomodou quando eu estava aí na plateia ouvindo de elitização e parece que é um padrão do Brasil. queria mostrar a vocês o que está acontecendo no Rio Grande do Sul no Beira Rio. E aí vocês mesmos vão dizer se isso é elitização ou não. Crianças, no Beira Rio de 0 a 12 anos entra de graça. Não sei como é em cada um dos estádios, até 12 anos. Esse é o torcedor que nós temos que acostumar a ir ao estádio. Na minha época, se eu não fosse com o meu pai, e seria caro para o meu pai levar eu e meu irmão, pagar por três pessoas, mas se eu não fosse ao estádio, a minha opção era ficar no rodinho. Agora, tem muitos outros motivos que possam atrair, se é o Discovery Kids, é o Disney Channel, é a internet, ou, menos do que ele vai virar um torcedor, se acostumar a ser um torcedor de internet. Então, é muito importante que os clubes e vocês fomentem isso de um torcedor ser um torcedor de estádio. E, na nossa época, aqui não tinha todas essas facilidades de comunicação, quando nós viramos torcedores, por isso somos torcedores de estádio. E eu, particularmente, sou um dirigente, mas toda a minha vida fui um torcedor de estádio e de viajar para acompanhar o time, nunca fui de torcida organizada, mas tive sempre essa característica de relação com o Inter, de viajar, de acompanhar. Então, nós, lá no Internacional, temos uma gratuidade, até 12 anos, para exatamente fomentar o novo torcedor, que ele se apaixone pelo estádio. Lançamos recentemente, já sabemos que o estudante tem os benefícios da lei do estudante, são benefícios muito bons, mas nós acreditamos que podamos ir além da lei do estudante. Nós lançamos há poucos meses um projeto, já estamos trabalhando desde o início do meio do ano, que é o estudante colorado. O estudante da rede pública, e isso foi muito motivado, Sosnes, pela nova lei do Profute, que exatamente buscava, busca um dos seus artigos o ingresso popular. E assim, o estudante colorado, para vocês saberem, é o estudante ali do ensino fundamental, o ensino médio, que está na rede pública, e através de uma integração com a secretaria, em qualquer jogo, qualquer jogo, libertadores, brasileiro, seja quem for, Grenal, de mil a cinco mil ingressos, a dez reais, para quem for estudante da rede pública. E qual a contrapartida dessa carteirinha que se renova, e a gente tem um controle muito forte, qual a contrapartida que ele tem que dar, e a gente busca isso através da Secretaria Municipal ou Estadual. Ele tem que ter a solidariedade na escola. Se ele está indo na escola, ele vai poder ter possibilidade de ingresso a dez reais, em qualquer campeonato. Então, assim, a gente pegou a criança até doze, a partir dos doze, a gente pega estudante, porque o que a gente quer fazer? Que esse estudante frequente o estádio, esteja vibrando, acostumando, e quando ele deixar de ser estudante e estiver no mercado de trabalho, aí sim, com a sua remuneração, poder entrar num programa de sócios do Internacional, poder participar. Essa é a nossa ideia de preparar o torcedor que ele viva o estádio. E esses são os nossos objetivos. Também falar um pouquinho desse ano, quando a gente fala de elitização. A Copa do Brasil, o Inter foi o preço mais barato entre os grandes clubes. Botei entre as as grandes clubes, que é uma classificação muito, ninguém sabe direito, mas eu considerei aí os quatro grandes de São Paulo, os quatro grandes do Rio, os dois de Minas, os dois do Rio Grande do Sul. Foi o ingresso mais barato. Podem olhar qualquer pesquisa. Libertadores, o Inter foi o ingresso mais barato entre os brasileiros. Também se pegar aquele site do Globo Esporte, lá que tem o ticket médio, tem lá quantos foram de cada time, a média de público, o Inter tem o ticket médio mais barato do futebol brasileiro esse ano. Pode olhar no site do Globo Esporte. E no brasileiro, quem não conhece o Regulamento do Campeonato Brasileiro, o artigo 15, ele fala do valor mínimo do ingresso de R$ 40,00, com permissão da meia-entrada, seja o processo torcedor ou outras ações, de R$ 20,00. Nós praticamos esse preço dos ingressos no Campeonato Brasileiro e fizemos algumas promoções, sei que o São Paulo fez promoções, o Goiás fez promoções, mas praticamos esse preço também, que é um preço bem popular. Então, para dizer para vocês que existem soluções, o Beira Rio foi o estágio da Copa e eu posso mostrar esses projetos e os preços praticados, existe solução, sim, para a gente ter um estágio confortável, seguro, como são esses estágios modernos, mas também com preços bem atrativos. Eu queria também falar ali para o Estopim do Corinthians, onde é que está, lá atrás, no Beira Rio vocês pagaram R$ 40,00, enquanto na Arena nós pagamos R$ 60,00, torcedor do Inter. Por quê? Exatamente por um grande mérito do Lúcio, que no primeiro turno, nosso jogo foi do segundo turno, quando viemos jogar aqui, ele mostrou essa dificuldade que estava tendo no Campeonato Brasileiro. Então, o mérito de ter conseguido isso não foi do Inter, foi do clube Corinthians, por ter se relacionado com o clube e defender o seu torcedor. Então, esse é um exemplo, o Flamengo também pagou R$ 40,00, tudo, foi a prática que a gente fez. acho que é importante trazer o clube, esse exemplo do Lúcio, de entrar no circuito e falar isso para o outro clube, dos problemas que está tendo a sua torcida. O Inter, quando foi jogar em Chapecoense, contra a Chapecó, botaram ingresso a R$ 120,00 para a torcida do Inter. Isso deve ter acontecido com o Corinthians muitas vezes. Então, veja como foi importante esse contato com o Lúcio ainda no primeiro turno de um jogo que deve ter sido em outubro ou setembro do Inter e Corinthians. Não me lembro de quem de vocês estava lá, mas quem foi receber a torcida do Corinthians lá no meio da turma foi eu. Estava lá, até para garantir que vocês tivessem ingresso, tudo, tudo bem tranquilo. E também, já que nós estamos falando dessa elitização, que eu discordo que aconteça no Beira Rio, vamos falar das nossas torcidas organizadas do Internacional. Nós temos dois tipos. O torcedor organizado que decidiu ser sócio. Ele quer ser sócio, quer ter as vantagens, gigante de vantagens, quer nosso plano de benefícios, quer poder votar e ser votado, quer ser sócio. Ele paga uma mensalidade de R$ 20,00, tem várias modalidades. A grande, R$ 20,00, não, R$ 40,00, a grande modalidade é essa, que é o sócio campeão do mundo. E tem direito a todos os jogos. E por ser da organizada, a carteirinha dele tem livre acesso. É isso aí? E tem um torcedor que decide não ser sócio. Decide não ser sócio. Ele não paga a mensalidade, ele é cadastrado do torcedor organizado. Claro que tem exigência do cadastro, tem exigência de ter os controles, tudo. Ele não paga a mensagem e não paga o ingresso no Burahil. Entra de graça. Entra de graça. Mediante cadastro, claro que existe um número, o tamanho de cada torcida, de tudo. Tem a questão da frequência, tem a questão que a gente, pô, vai cadastrar o cara que só aparece na semifinal e na final da Libertadores, aí não dá. Pergunta aqui para as nossas torcidas. Tem alguma mentira aqui? Claro, vou liberar, mas eu boto 6 mil pessoas também de graça, aí demais também, não é? Cadê o microfone? Isso foi uma tentativa também de não acontecer o campo e os ingressos, porque muitas pessoas em São Paulo se relacionam, não só em São Paulo, de pegar ingressos com o público. Nessa prática, não existe esse acesso Vamos pegar o microfone aqui. Não, carteira, tem carteira do... Não, não, tem carteira, todos têm carteira. Como o Inter tem 150 mil sócios, o ingresso não rola no Beira-Rio, a gente vai abrir também para perguntas logo ao final. Pode falar. Como o clube tem 150 mil sócios, ingresso no Beira-Rio não existe zero em jogo grande. Então, o que acontece? As carteiras é um acesso das torcidas, mas é único e exclusivamente da pessoa. Se nós tivermos mil carteiras, só vai entrar. Não entra as mil, só entra a pessoa com a carteira que identifique ela. Se a carteira está atrasada, não passa. Essa modalidade nova abriu agora uma semana e agora já foi cancelada novamente porque deu uns problemas lá no Inter. Mas a gente está trabalhando para sempre ser sócio. Existe o cadastro da torcida no Ministério Público, como acontece com as confusões. Já é identificado na hora por biometria... O sócio. Vota com dois anos. E for o sócio. Tem todos os benefícios. Não, chegou a acontecer... Vai ficar muitas perguntas agora meio aleatórias. Vamos voltar para a apresentação do outro. Falta um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente abre. A gente abre. Mas o que eu queria trazer... Claro que cada clube tem seu estatuto, tem seu modelo, mas é para trazer essa mensagem que... Ah, o estádio novo é elitizado. Não, existem opções. Claro que no nosso estádio tem as áreas de camarote, tem as áreas VIPs, de cadeiras centrais, tudo, mas ele tem opção para todos. Quando nós queremos mesmo, nós, o Internacional, somos o Clube do Povo. Nós somos conhecidos como o Clube do Povo. E o nosso fundador, em 1909, no discurso dele, ele falou que era o Clube do Povo um clube para todos, porque lá não eram só as questões raciais que eram o problema, mas também os comerciantes. O Internacional tem origem de pessoas aqui de São Paulo que se mudaram para o Rio Grande do Sul e abriram áreas de comércio e sentiram muito preconceito. Nós também, no início do século, tínhamos preconceito de pessoas do Uruguai, da Argentina, e é muito comum no Rio Grande do Sul ter esse intercâmbio. Então, quando o Internacional foi fundado, ele é o Clube do Povo e o Povo, quem são os povos? Todos, todos nós somos o povo. Constituímos, então, o Internacional nasceu para isso e nós queremos que o Beira-Rio seja para todos, seja para as pessoas, para as crianças, seja para os estudantes, seja para os seus organizados, seja para as pessoas com maior poder aquisitivo e acreditamos também que essas áreas VIPs muito bem ocupadas vão possibilitar que financeiramente eu consiga manter esses projetos. então, a gente também tem que entender isso, o estágio tem que ser para todos. E, dentro disso, também eu queria trazer, e aí depois vocês podem ou debater nas perguntas, também um pensamento, muito se falou aqui ontem, principalmente, de deveres, de desejos das torcidas organizadas, mas também o que se espera das torcidas organizadas? Vamos olhar o outro lado, porque, quando a gente vai para um trabalho, o que se fala? O que o meu chefe espera de mim? O que eu vou dar? O que a minha família, meus pais esperam de mim? E na torcida organizada não é diferente, o que os clubes esperam, o que os dirigentes esperam das organizadas? Vocês têm que fazer essas perguntas sempre, o que a federação, o que a imprensa, o que o torcedor comum que não é de organizada espera das suas organizadas? Não vou responder para o clube, mas eu acho que a resposta é a mesma. Nós esperamos o quê? Que vocês comandem a festa. Acho que todo torcedor do estádio tem a obrigação de fazer festa, ele tem a obrigação de não assistir o jogo e sim participar do jogo, mas as organizadas têm, ou pelo menos, eu digo por parte do clube, eu espero das nossas organizadas que eles comandem a festa e contagiem todo o estádio. É isso que eu espero. Eu acho que é essa responsabilidade que vocês têm que pegar. Sabe, também foi, acho que foi na apresentação do Frajola, e ele estava ali meio chateado porque a briga repercutiu na imprensa e aí as ações com as crianças e outras ações, está ali o Frajola, não repercutiu da mesma forma. O árbitro, quando acerta o pênalti, ninguém fala nada. Quando ele erra, ele é notícia. ninguém fala, faz um balanço do jogador que deu certo no final do ano. Eu estava lendo a zero hora aqui com o jornal local, ele estava falando dos jogadores que der errado, não tinha uma linha sobre o Vitinho que foi uma contratação certa. Então, é a mesma coisa. Acho que isso aí também, isso é a nossa sociedade assim, a imprensa repercute muitas vezes o errado, a própria política. Ninguém fala do político que fez um bom projeto, mas quando tem algum escândalo e manchete em todos os lugares, temos que nos acostumar com isso. É, exatamente. Mas eu acho que vocês têm que pensar muito e ter na TORG, nesse trabalho, também é cobrar os direitos e mais espaço como vocês estão cobrando e esses seminários são muito importantes, mas pensar no outro lado, na contrapartida. ninguém quer ver aquelas brigas que acontecem em torno dos estádios. Nós, no Grenal, tivemos um encontro de duas torcidas nossas, do próprio Internacional, que tiveram uma pequena briguinha ali na parte de leve. A Nação Independente, felizmente, também teve, esse ano, por causa de uma briga, teve afastamento no estádio, também foi fora do estádio. A Geraldo Grêmio, no Beira-Rio, dos 15 ônibus, chegaram 13, chegaram destruídos e foi suspensa também. Isso aí, eu acho que também isso, e isso vai para o jornal. Então, eu acho que isso também, vocês, cada vez avançando mais na organização, pensar isso, não só o que vocês querem, que é muito importante, o que eu quero, mas o que os outros esperam de mim. Eu acho que, quando juntar tudo isso, não vai ter tanto esse clima que muitos têm com as torcidas organizadas, nós sabemos, que acabam criminalizando, algo que não é verdadeiro, se faz muito mais coisas positivas e algumas que dão errada. E essas algumas que dão errada que tomam as proporções muito grandes e marcam. Então, eu acho que também é algo a se pensar e levo essa mensagem também. E, encerrando, o Beira Rio bateu o seu recorde esse ano, 945 mil pessoas estiveram no Beira Rio. O recorde anterior era de 2008, com 931 mil. E veja que não foi um ano de grandes resultados por dentro, que bateu o recorde no ano que você é campeão brasileiro, que chega a final de vários campeonatos. Não foi um grande ano, não foi um ano ruim. Fomos campeões gaúchos, terceiros na Libertadores, quinto colocado no Brasileiro. Não dá para dizer que foi ruim, mas também não dá para dizer que foi muito bom. O Campeonato Brasileiro, que é a maioria dos jogos é o Campeonato Brasileiro, o Inter oscilou demais dentro do campo. Mesmo assim, batemos o recorde do Beira Rio de público presente. E isso muito é por causa de como nós estamos tocando o Beira Rio. Aqui nós tivemos um mosaico, um mosaico no meio do estádio, porque um dos lados no meio do estádio não está para áreas VIPs, está para o nosso torcedor. Esse local onde está esse mosaico é o preço mais barato, é o preço central. Esse mosaico foi um projeto da Camisa 12, em que o Internacional financiou todo o projeto. e a Camisa 12 operacionalizou todo o projeto. Então, é a junção do clube e torcida. Aqui também, essas barras, foi a Camisa 12 também que fez essa operação. Quem pagou não foi a Camisa 12. Também ali, aquele foi o... Vocês estão bem. Acho que o jogo do Palmeiras, contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, o que eu mostro também? É que a gente trouxe, vejam, um ano que não foi de... Nós caímos, ali era contra o Palmeiras, acho que era a quarta-final. Nós caímos na quarta-final. Foi, acho... Fomos eliminados. Caímos, é outro time do Rio Grande do Sul, não é nosso. Então, vejo, ainda não foi para muitos, não foi avante, parou na quarta-final da Copa do Brasil, um campeonato irregular brasileiro, mesmo assim o recorde. E atribuo muito por causa das torcidas que fizeram ações e, olha, nós podemos fazer muito mais. Tenho certeza que a gente vai brigar ano que vem para isso. E na apresentação do Leco, ele mostrou o Miller lá na Alemanha, dizendo que aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, nós não podemos fazer isso. Então, eu acabo a minha frase, a minha palestra, a minha participação, mostrando, há duas semanas atrás, o Grenal, que está lá, o D'Alessandro, junto com uma das torcidas do Internacional, com um pequeno objeto na mão. Então, não é só na Alemanha que acontece isso, acho que o Internacional e nossas torcidas estão abertos a ajudar muito para a gente trazer isso para o todo o Brasil. Era isso que eu queria apresentar. Obrigado. 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 Obrigado.